Olá, eu sou a Maria, sou a professora de aula de pilates no ginásio B-Life. É uma aula de alongamento, de reeducação postural e que trabalha principalmente a tonicidade muscular dos músculos responsáveis pela nossa postura. A aula existe às terças-feiras, às 8 da manhã e às 18 horas e sexta-feira às 18 e 30. Estão todos convidados a ver os momentos. Got to feel in heaven when my lover's near Lord, let this moment last for another year Though today has ended, the night's still young, I'd say Lover, don't go away Lover, look what you did K Controller Lilia A CIDADE NO BRASIL